Fala aí moçada, como é que tá? Tudo de boa? Já fiz um vídeo explicativo sobre o verbo achar e pensar e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês cadê e onde está. Por que eu vou explicar isso? Como no outro vídeo também eu falei, o problema, o grande problema, é que as pessoas fazem traduções. Eu sempre menciono, não faça traduções. Você pode associar uma palavra com um contexto, você pode associar uma palavra com um ato em si. Então se eu falo cadê, que seria como onde está, mas não é a tradução, ok? Você imagina você procurando a sua mochila, vamos supor. Cadê a minha mochila? Eu deixei aqui em cima. Cadê? Cadê? Onde está a mochila? Aí o cara que tá aprendendo português vai pensar, né? Vocês que estão aprendendo português vão pensar. Ah ok, cadê é onde está? Aí o que é que eu vou escutar? Uma pessoa manda uma mensagem pra mim e fala. Eu gostaria de saber cadê você. Ou seja, a pessoa pensa, cadê é onde está? Então eu gostaria de saber onde está você. Sendo que nesse caso não funciona, ok? Geralmente, cadê vai vir no começo de uma frase. Cadê o relatório que eu pedi pra você fazer? Cadê as coisas que eu pedi pra você comprar? Ou seja, onde estão, onde está as coisas, ok? Onde estão as coisas que eu pedi pra comprar? Você também pode falar no final, ok? De uma frase, sendo que tem um detalhe. Geralmente a gente usa assim. Você falou que ia fazer um favor pra mim, e cadê que você fez? Ou seja, e onde está? Cadê? Não encontro o favor que você falou que ia fazer pra mim, mas você não fez. Aí sim você pode usar o cadê no final da frase, sem nenhum problema, ok? Eu fico impressionado porque a palavra cadê é uma palavra muito usada no Brasil. Muitas pessoas usam cadê. Eu acho que usa mais cadê do que onde está. Porque eu não falo, se eu tô na minha casa, eu não falo, onde está a comida? Eu falo, cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a pizza? Cadê a pizza? Já chegou? E a pessoa fala, ainda não. Não chegou, a gente vai ter que esperar, não sei, cinco minutos, dez minutos pra chegar. E claro também que a gente tem a expressão em português, tô morrendo de fome, que também se fala em espanhol. Mas a palavra fome, pelo menos no Chile, tem outro significado. Cuidado, é um falso amigo, ok? Quando você tá com fome no Brasil, você está com vontade de comer, ok? Você sente a necessidade de comer. E no Chile é quando uma coisa é sem graça, é uma coisa chata. E aconteceu comigo no Chile uma vez de estar conversando com uma pessoa e a pessoa falou, ah, que não sei o que, que é fome. Ela falou, ah, você quer comer alguma coisa? Ela falou, o quê? Comer? Não. Ou seja, tem falsos amigos que vão mudar totalmente o contexto da expressão, da frase que você vai utilizar, ok? Então galera, outra vez, cuidado com as traduções. Eu fiz um vídeo falando sobre como aumentar o seu vocabulário e eu dou algumas dicas de como você pode fazer isso de forma mais efetiva. Não somente esse vídeo, mas também eu tenho um outro vídeo que eu dou dez recomendações, ou seja, dez coisas que você tem que levar em consideração quando você começa a aprender o idioma, ok? Qualquer idioma, não importa se é português, inglês, espanhol, chinês, o que seja, você tem que levar em consideração essas coisas. Claro também que eu não posso deixar de mencionar o curso que eu tenho disponível na plataforma, o curso de verbos, vocabulário e expressões em português, coisas que vocês só aprenderiam morando no Brasil por muito tempo. Então se você quiser aumentar o seu nível, utilizando uma metodologia que seja mais efetiva, mais dinâmica, mais divertida, recomendo, altamente recomendo o material que está disponível na plataforma, ok? Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixe o comentário, ok? Deixe o like também, pode compartilhar com seus amigos. E claro, fique ligado aí no canal que eu vou estar publicando mais e mais vídeos, ok? Para que vocês possam aprender mais rápido, ok? Então até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti